Música 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 E aí? O que é isso? Bom, vamos lá! Então, você vai ter mais um acúlal. Ele vai ganhar 90% de graça de 90% de graça. Aguiliria o que o dê. O galei! É... O galei do graça. Para que você tenha mais e dizem porque você Jesus fez um acúlal. Ano com o Natal, Eucteira. Eu teim, eu estava com saudade com os meus amigos. Que coisa é difícil! Você é bom? Quero ver. Está liso da...